Obrigado Fabiana. Esse aqui é um processo interessante, é um processo da GVT e trata daquela dispensa de carregamento dos canais obrigatórios introduzidos no âmbito da lei do SEAC e que, por ser uma operação de DTH, então, tecnicamente impossível fazer o carregamento de 515, 516 geradoras de radiodifusão, através do ato 5.607, a Anatel estabeleceu quais, então, seriam os canais a serem carregados, isso porque a lei definiu a Anatel essa prerrogativa. Bom, após a análise pela área competente, os documentos indicativos de viabilidade técnica, a decisão recorrida também deliberou no sentido de dispensar a prestadora do carregamento dos canais de programação obrigatória. A GVT foi dispensada, assim como todas as demais, todos os canais obrigatórios, elas não precisam carregar absolutamente nenhum das geradoras locais de radiodifusão, salvo os canais públicos, mas encarregando uma das que compõem 14, tidas como de maior abrangência nacional, aí, por uma questão de zoonomia, tem que carregar as demais 13, é isso que preconiza o ato 5.607. No caso da GVT, ela, dos canais a que eu me refiro, ela não está carregando 9, dos 14, ela não estaria carregando 9. Nessa mesma linha, a lei determina que na dispensa do carregamento de canais, a Anatel deve dispor sobre quais deverão ser ofertados, e aí que vem o ato 5.607. Assim, a área técnica verificou, na grade de canais encaminhadas pela prestadora, o carregamento de 5 dos 14 canais do citado ato, ou seja, desculpa, eu falei que ela carregava 9, na verdade, ela não carrega 9, carrega 5. Diante disso, em nome da zoonomia, surge a obrigação de carregar os 9, aí sim, restantes, o que foi determinado pela decisão recorrida. Esse é um processo em fase de pedido de reconsideração, porque a decisão de dispensa originária desse Conselho. Contudo, a prestadora apresenta documentação em relação a fato notório e público, quanto à falha no lançamento do satélite, que viabilizaria o cumprimento da obrigação. A meu ver, apresenta-se, de fato, como uma inviabilidade técnica temporária, exigindo o juízo de razoabilidade e proporcionalidade. É notório, realmente, público, tem até vídeo no YouTube, do lançamento do satélite Intelsat, que acabou sendo frustrado, e com isso, realmente, a empresa ficou prejudicada, tecnicamente, na capacidade de carregamento. A prestadora apresentou relatório técnico de avaliação objetiva de qualidade, feita pelo CPQD, no sentido de que a imposição do carregamento dos canais adicionais criou obstáculos à prestadora, ofertar um serviço com atendimento aos limiares de qualidade mínimos definidos em sua política e frente às exigências do mercado e da concorrência. Desse modo, vislumbrou-se também o risco de que o cumprimento imediato da obrigação tem um condão de prejudicar a fruição do serviço pelo usuário, com redução da qualidade oferida. Constata-se, portanto, que a prestadora não apresenta razões para justificar o descumprimento da obrigação de carregamento que lhe cabe, mas apenas a concessão de curto prazo para a superação do obstáculo técnico, publicamente conhecido como considerável redução do prazo inicialmente apresentável para a solução do feito, apenas apontado em março de 2014. Eles tiveram realmente esse problema com o satélite, apresentaram inicialmente uma solução que só iria acontecer em março de 2014. Nós entendemos que era um prazo inaceitável, tendo em vista que já havia o carregamento de parte das redes e que, portanto, desejaria do carregamento das demais, foi aí então que a GVT solicitou um prazo até o final de agosto desse ano, ou seja, praticamente daqui a um mês e meio. Verifica-se também que a prestadora, aliás, quase um mês, já estamos praticamente no final de junho, verifica-se também que a prestadora já exerce participação de mercado capaz de aprimorar a competição no segmento e ver por assinatura. É sabido que a oxigenação da concorrência não é apenas boa para o desenvolvimento econômico do país e do setor, uma vez que fomenta a expansão da planta de serviços, mas também beneficia o consumidor ao gerar disputas entre os agentes e o conseguinte melhoria dos preços de serviços. Então, aqui, senhor presidente, se reafirma a não dispensa do carregamento de todos os canais previstos pelo ato 5.607. Apenas apresenta-se razoável a concessão de curto prazo para a solução do feito e a própria operadora apresentou, então, um prazo em que ela se compromete perante a agência a cumprir o carregamento obrigatório, ela que realmente sofreu com a questão do desaparecimento do seu satélite no lançamento. Tendo em vista que a imposição do cumprimento imediato apresenta riscos à qualidade da competição, com impactos indesejáveis da atual fase de expansão. Desse modo, considerando as inviabilidades técnicas apresentadas pela prestadora de conhecimento público, ainda a temporalidade de tal impedimento com a apresentação de curto prazo para a solução do problema, propõe em nome da proporcionalidade da razoabilidade e das especificidades do caso concreto, o conhecimento e provimento do pedido de reconsideração, no sentido de reformar o despacho 2.188 do Conselho Diretor, para conceder à prestadora o prazo até 31 de agosto para carregamento dos demais nove canais obrigatórios previstos pelo ato 5.607, ou seja, o prazo até 31 de agosto desse ano, pouco mais de mês, para que ela cumpra com essa obrigação, ela está buscando outra solução técnica para suprir a falta no lançamento do satélite. A gente acha que dois meses, no máximo, é um prazo extremamente razoável diante do acontecido para a empresa se reorganizar. E, nesse caso aqui, é interessante, conselheiro Jarbas, a gente reiterar aqui a boa-fé da empresa. A empresa, nesse caso aqui, a GVT, a gente tem que reconhecer uma postura dela, no sentido de buscar a solução do problema. Eu soube até que ela entrou em contato com os radiodifusores, assim que ela teve o problema com o satélite, demonstrando que não é o não interesse do carregamento, mas a inviabilidade técnica, e já apresentando para uma solução de dois meses para, efetivamente, cumprir as obrigações. Então, eu acho que é extremamente razoável. E por isso que eu estou propondo, então, presidente, esse entendimento, que é como eu considero. Muito obrigado. Ok. Em debate. Em votação. Dr. Zerboni. Acompanho o relator. Dr. Marcos. Acompanho o relator. Dr. Jarbas. Também acompanho o relator e concordo integralmente com as suas posições, até porque, nesse caso, a GVT reconheceu a obrigação e com a questão, de fato, de força maior, mas se abriu e garantiu um prazo adequado com o relator. Eu também concordo com o relator e acho que isso é importante, porque a GVT, em nenhum momento, se recusou a fazer o carregamento dos canais, dos 14 canais obrigatórios. E como o prazo também, 31 do 8, são 60 dias, eu acho que realmente é uma solução importante. 3.4, conhece e dá parcial provimento ao pedido de reconsideração nos termos de análise do relator. 5.4, conhece e dá parcial provimento ao pedido de dancedore.